Oi, gente! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como ser grata. Gente, todo mundo fala sobre gratidão, o quanto é importante a gente agradecer, ser grata à vida, ser grata às pessoas, né? A importância da gratidão, o quanto a gratidão muda a nossa vida. E é verdade, se a gente se torna uma pessoa verdadeiramente grata, isso pode mudar a nossa vida e nos trazer mais autoestima. Mas o que é, de fato, ser grata, né? Como ser uma pessoa verdadeiramente agradecida, ter essa gratidão de verdade e como isso pode mudar a nossa vida. Como não ser aquela pessoa reclamona, aquela pessoa chata, que não sabe valorizar as coisas, valorizar as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, também como não ser uma pessoa exagerada, né? Tipo assim, que chega a ser boba, que no final das contas não é uma pessoa grata de verdade, né? Mas que finge ser ou acha que está sendo e depois vai se frustrando. Enfim, vamos conversar sobre isso? Isso é tão necessário que eu precisava trazer esse tema aqui pra série Autoestima. Se você chegou aqui agora, caiu aqui de paraquedas, essa é uma série que eu iniciei aqui no meu canal no começo de 2020. Pra entrar mais a fundo nos temas relacionados à autoestima. Então, eu te convido a maratonar todos os outros vídeos que já tem aqui no canal. Inclusive, esse vídeo aqui, eu decidi trazer porque vocês gostaram muito de um outro vídeo que eu fiz sobre a bondade, né? Não seja boazinha e sim seja uma pessoa boa de verdade. Eu falei sobre isso e vocês gostaram bastante. Então, esse daqui é no estilo desse outro, mas sobre esse outro tema, que é a gratidão. Eu peguei alguns pontos aqui desse livro, Tornar a Vida Amável. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, o livro que eu amo. Que também foi inspiração pra esse outro vídeo, né? Que vocês gostaram. Então, sem muito enrola, vamos lá. Muito provavelmente, você já conviveu com uma pessoa que tem esse coração grato. Que realmente sabe agradecer de verdade, né? Pelas coisas que os outros fazem. De uma forma simples e sincera. Sem afetação. Sem falsidade, né? São pessoas realmente gratas e é uma delícia conviver com pessoas assim. É muito bom estar perto de pessoas que são desse jeito. Essas pessoas, de fato, tornam a vida amável. É bom conviver com elas. São o contrário daquele tipo de pessoa que reclama de tudo. E como é ruim conviver com uma pessoa assim, né? É muito chato conviver com uma pessoa que tá sempre reclamando de tudo. Do clima, da comida, do tempo, da vida, do trabalho, das coisas, das pessoas. É muito chato mesmo conviver com uma pessoa que reclama de tudo o tempo todo. E aqui, já logo no começo desse vídeo, eu não quero que você fique pensando em pessoas que são assim. Eu quero que você pense, será que eu tô sendo essa pessoa? Será que eu tô sendo essa pessoa que não é legal de se conviver, né? Tipo, essa pessoa que reclama de tudo. Ou será que eu tô buscando ser uma pessoa que realmente exerce a gratidão verdadeira, tá? Não fica aqui pensando nos outros. Pensa em você, tá? Todos os vídeos aqui da série Autoestima são um convite pra que você reflita sobre a sua vida. E não fique pensando, né? Ai, fulana tem que assistir esse vídeo. Não, você tem que assistir esse vídeo. Você tá aqui, então, isso daqui é pra você. Até porque aquilo que a gente repara muito no outro, geralmente, é o que a gente tá precisando mudar na gente. Tá, Ana, eu sei a importância de ser grata, né? Todo mundo fala, né? E tal, gratidão, não sei o quê. Todo mundo fala sobre isso. Mas como fazer isso, né? O que é isso na prática? Aqui no livro fala que a primeira atitude é reconhecer. Essa é uma atitude fundamental. É o primeiro passo pra gente conseguir ser uma pessoa verdadeiramente grata. Só é reconhecido. E reconhecer, né? É sinônimo de agradecer. Então, só é uma pessoa reconhecida, uma pessoa agradecida, aquela que vê. E isso não é fácil. Você sabe por que, com tanta frequência, nós somos tão pouco agradecidos? Simplesmente porque não enxergamos o óbvio. Aquilo que a gente tem diante do nosso nariz. Então, ver, reconhecer as coisas, não é fácil. Tem pessoas que vivem durante anos e anos sem se darem conta dos benefícios que recebem diariamente diante daqueles que têm mais perto de si. Só hoje, a partir da hora que você acordou, até o momento que você tá assistindo esse vídeo, quantas e quantas coisas aconteceram na sua vida e que foram fruto de coisas que as pessoas fizeram por você, sabe? Às vezes, sem a gente perceber coisas que estão ali, né, escondidas. E também coisas que estão diante do nosso nariz e que a gente não percebe. Nós não somos capazes de valorizar, por exemplo, a bênção que é pra nós o carinho e a dedicação dos nossos pais. Ou no caso de quem é casado, né? Do marido, da mulher, esse sacrifício constante e até mesmo heróico, muitas vezes, das pessoas da nossa família, das pessoas que estão do nosso lado. Eu quero já propor um exercício. Toda vez que você reclamar, você cai em si, tipo, começa a perceber quantas e quantas vezes você reclama de coisas mínimas, de coisas pequenas. Começa a anotar, sei lá, a contar, fazer alguma coisa sempre que você reclama. Começa, tipo, a colocar como se fosse uma punição, alguma coisa assim, depois que você reclama. Sei lá, eu já vi algumas pessoas que amarram uma liguinha e sempre que reclama, puxa essa liguinha, sei lá, alguma coisa assim concreta. Ou anota, não sei. Porque você vai ver o quanto você reclama de coisas pequenas, de coisas que não precisariam de reclamação. Na verdade, a reclamação nunca resolve nada, por mais que pareça que ela faça sentido. A gente tem essa sensação de que, não, mas eu preciso reclamar disso, as pessoas precisam ver o quanto isso aqui está me incomodando, o quanto... Sabe? E muitas vezes, não, né? Muitas vezes, a gente não precisaria estar reclamando. Na maioria das vezes, a reclamação não resolve o problema. E, às vezes, a gente reclama de coisas tão toscas, tão pequenas, que quando você começa a se dar conta disso, você percebe, é, realmente... Às vezes, 70% das palavras que saem da nossa boca são palavras de reclamação. E isso é muito chato, é muito chato conviver com pessoas assim. Então, a gente precisa parar com isso. Isso é algo que nos impede, que tampa a nossa visão pra que a gente seja pessoas verdadeiramente gratas. Ai, Ana, mas é uma coisa pequena. Às vezes, eu só reclamei do clima, por brincadeirinha, por isso e aquilo. Tá, mas, às vezes, são nessas pequenas coisas. Essas pequenas coisas vão se tornando uma coisa grande. E aí, quando acontecer uma coisa grande, uma coisa muito boa na sua vida, você não vai ser capaz de ser grata por aquilo. Entende? Já paraste a considerar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos? Essa frase, né, que eu sempre menciono aqui pra vocês. Então, aqui fala que a gente precisa curar essa cegueira. E aqui diz que a gente pode ter essa cegueira, essa miopia, por três razões. E prestem muita atenção nessas três razões, né? Vão refletindo aí, vão pensando. Primeira, porque nos acostumamos a ser queridos, a ser servidos, a ser ajudados. A gente se acostuma com isso. Não só não percebemos essa dedicação dos outros, como nos achamos friamente com o direito de recebê-la. Cegados pelo hábito, acabamos achando normais o afeto e as atenções dos outros. E só pensamos em exigir-lhes mais. Então, cada vez a gente quer mais, a gente quer mais. E não se percebe que a gente tá acostumado com isso, né? Falta-nos a percepção, que é a base da gratidão. Essa é a base, gente. É a base pra que a gente consiga ser uma pessoa grata. E por que a gratidão afeta tanto a nossa autoestima? Por que isso tem tanto a ver com a autoestima? Calma, que já já eu explico. Então, a gente começa a achar que todo mundo deve tudo pra gente o tempo todo. É aquela frase que muita gente já ouviu e que às vezes fica bravo com essa frase, né? Tipo assim, ninguém te deve nada. E aí a pessoa fica, ai, como assim? Ninguém me deve nada, né? É realmente assim, ninguém nos deve nada. E isso parece uma verdade um pouco dura de ouvir, mas que nos traz uma leveza. Ninguém me deve nada, mas eu devo tudo aos outros. Viver assim parece difícil, parece duro, mas é muito libertador. A gente se torna uma pessoa leve. A gente se torna uma pessoa que busca fazer as coisas pelos outros sem esperar nada em troca. Simplesmente por generosidade, por amor, né? Por boa vontade mesmo, de coração livre, de coração aberto, de forma sincera. E sem ficar esperando que os outros façam as coisas pela gente, sabe? Então, falta-nos a percepção, que é a base da gratidão. O amor, pelo contrário, faz com que vejamos as coisas boas dos outros como um dom, um presente, de que muitos carecem e nós não merecemos. Então, é como se fosse um presente mesmo. Um presente que nos é dado e que a gente não merecia, mas a gente aceita, a gente agradece de bom coração. Já que a gente fica achando que não, todo mundo nos deve tudo, não sei o que, não, 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 não. A gente vai cada vez exigir mais e mais dos outros e nunca vai saber reconhecer as coisas boas dos outros. A segunda razão, a segunda razão dessa nossa cegueira é um preconceito, a obsessão de pensar no que as pessoas deveriam ser para corresponderem ao que nós, para satisfação egoísta, gostaríamos que fossem. Então, sem perceber, a gente vai querendo o tempo todo que as pessoas fossem como a gente gostaria. A gente olha pra tal pessoa e fala, ai, fulano tinha que ser menos isso, tinha que ser mais aquilo. Sabe, a gente vai o tempo todo exigindo que as pessoas mudem, querendo que as pessoas mudem, e a gente não muda a nós mesmas, a gente não lapida o nosso coração. Isso faz com que a gente não se dê conta do que as pessoas realmente são, dos valores que elas possuem, precisamente por serem como são e não como nós desejaríamos, sabe? Então, assim, é claro, as pessoas têm os seus defeitos, mas ficar olhando só pra eles e pensando, ai, se fulano mudasse tal coisa ou, enfim, a gente deixa de reconhecer aquilo que os outros têm de bom, né? Aquelas qualidades que estão ali junto dos defeitos. E é isso que acontece com a gente também, né? A gente também tem os nossos defeitos, a gente tem que lutar pra vencê-los, mas a gente ainda não é perfeita, né? Então, os outros também não são, e a gente precisa ter essa paciência e não ter esse preconceito de ficar sempre nessa obsessão de olhar pra uma pessoa e pensar no que ela deveria ser e não no que ela já é e que talvez é muito bom, sabe? Aqui dá até um exemplo, né? O caso de uma esposa que diz, ah, o meu marido é bom, correto, afetuoso, dedicado, mas eu gostaria que ele fosse. E aí, com essa mentalidade de pensar só no que a gente gostaria que a pessoa fosse, a gente deixa de aproveitar aquilo que ela é, né? E quando a gente sabe valorizar aquilo que a pessoa é, a gente até ajuda ela a se tornar melhor e a corrigir aqueles defeitos que ela precisa corrigir, sabe? Se a gente se torna uma pessoa reclamona, chata, resmungona, que fica o tempo todo jogando na cara os defeitos dos outros, aí que o outro não vai mudar mesmo. Mas se por outro lado a gente olha pro outro e ajuda ele também, né, a melhorar, a gente começa a ser grata por aquilo que o outro faz, o outro vai tendo esse desejo de ser cada vez melhor. Aqui fala, né, um outro exemplo de que a gente às vezes agradece, né? Sim, claro, eu reconheço que tal pessoa tem muitas qualidades, mas é aí que tá o problema. Esse mas atravanca o coração. Aí é que fala, Se com a ajuda de Deus nós conseguíssemos pensar um pouco menos em nós mesmos, aprenderíamos a descobrir muitas virtudes naqueles que nos rodeiam. Os outros nos dariam lições de trabalho, de abnegação, de alegria, e a gente não se prenderia demais nos seus defeitos. A não ser quando fosse imprescindível os ajudarmos com uma correção fraterna. Ou seja, a não ser, né, quando a gente precisasse de fato corrigir e ajudar aquela pessoa. Então, tão vendo como isso é profundo, né, como não é só falar, Ai, gratidão, preciso ser grata, vamos agradecer. Não é fácil, é algo difícil, né, e é algo muito, muito bom quando a gente consegue reconhecer essas verdades aqui. E a terceira razão que nos dá essa cegueira é o ressentimento. Mágoas não superadas são como vazamentos de óleo de um petroleiro no mar. Grandes manchas que poluem as águas e nelas matam a vida. Então, aqui no livro, em outro momento, fala mais sobre essa questão das mágoas, né. Também não vou aprofundar muito aqui no vídeo, porque senão a gente poderia ficar aqui falando só sobre essa questão das mágoas, do perdão. Inclusive, me contem aqui nos comentários, se vocês querem, que eu traga um vídeo aqui pro canal sobre perdão. Como se perdoar e perdoar os outros, o quanto isso afeta a nossa autoestima. Me contem aqui nos comentários. Inclusive, já saiu uma aula lá no Clube da Autoestima, que é a minha assinatura pra mulheres que desejam crescer, amadurecer, se tornarem a sua melhor versão, sobre o perdão. Lá tem uma aula incrível sobre isso. Eu já recebi vários depoimentos de alunas falando que, depois que assistiram essa aula, virou uma chave, sabe. A vida mudou e, de fato, elas foram conseguindo crescer e alavancar em várias áreas da vida. Então, se você quer fazer parte do Clube, as inscrições estão abertas. Agora a gente tá com o nosso plano mensal. Você assina o plano mensal e não precisa. É aquele compromisso do plano anual. Fora que sai muito em conta também. Então, é um valor, de fato, simbólico. Perto de todo o conteúdo que já tem lá do Clube, é realmente a oportunidade perfeita pra quem queria entrar pro Clube e ainda não tinha conseguido. O link tá aqui embaixo e eu te espero lá. Tá, Ana, mas como, então, curar essa cegueira, né? Como clarear a nossa vista? Aqui fala que há duas maneiras de fazer isso. De reconhecer aquelas qualidades dos outros que são dignas de gratidão. A primeira é inútil e dolorosa. Aqui fala que com as coisas boas dos outros pode acontecer o mesmo que com oxigênio. Só quando a gente se asfixia, né? Só quando nos falta o oxigênio é que a gente sente a falta dele. Então, da mesma forma, muitas pessoas só reconhecem o valor do carinho, da atenção, da abnegação, da paciência dos outros quando perde aquela pessoa. E isso é inútil e doloroso porque agora a pessoa já foi, né? A pessoa já não tá mais ali. E a gente deixou de demonstrar pra ela essa nossa gratidão, esse nosso reconhecimento. Então, é uma gratidão tardia. A segunda é boa. E é uma graça que a gente deve pedir a Deus também. Que é um esforço por viver cada vez mais perto de Deus. Pedindo perdão a ele, pedindo a ele que ele purifique os nossos defeitos. Então, é de fato tendo essa vida interior. Olhando pra dentro da gente. Fazendo esse exame de consciência. Se perguntando, né? No que eu preciso melhorar. No que eu tenho falhado em relação a isso. A gratidão é tendo essa vida interior. Então, na prática, como retribuir? A gente reconheceu essa gratidão. Agora a gente precisa retribuir. Botar a mão na massa. Obras é que são amores. De nada adianta ficar ali no abstrato, né? E a gente não for pra realidade. Não mostrar, de fato, o nosso amor. A nossa gratidão. Será que a gente sabe retribuir constantemente. De modo delicado e concreto. As coisas boas que a gente recebe dos outros? Então, a gente pode fazer isso através de coisas pequenas. É aproximar um bule ou o açucareiro. A mesa, né? Tipo, você tá numa mesa. Você vê que a pessoa quer tal coisa. Você chega perto da pessoa. Você serve o café pra pessoa. Você ajuda, né? Você pergunta se a pessoa quer alguma coisa. Você vai ceder o melhor lugar pra outra pessoa da sua família. Assistir a televisão. Assistir um filme. Sabe? Ceder o melhor lugar pra outra pessoa. Nos prontificar alegremente a desembrulhar um pacote que o outro custa desamarrar. Então, assim, aqui vai dando exemplos muito concretos, né? Mas se você vê que uma pessoa tá tendo dificuldade de abrir uma coisa. De fazer tal coisa. De desamarrar tal coisa. Vai lá e se prontifica rapidamente a ajudar. Nos adiantar a comprar uma coisa de que uma pessoa precisa quando a gente sai à rua. Abrir gentilmente a porta pra uma pessoa e dar a passagem pra ela. Então, tem várias coisas concretas e pequenas que a gente pode fazer, mas que fazem toda a diferença. A gente também pode retribuir com um sorriso, um olhar afetuoso, um beijo, né? No nosso marido, nos nossos filhos, nos nossos pais. Um abraço. Um telefonema, né? Aqui fala um telefonema, mas hoje em dia... Uma mensagem no WhatsApp. Um áudio. Isso são pequenas coisas, mas que fazem toda a diferença. E aqui fala como é bom retribuir colocando uma gota mais de alma, de carinho, de calor afetuoso. Naquelas fórmulas costumeiras que a gente sempre repete, né? Bom dia, boa noite, como vai? Fica com Deus, até mais. Colocar algo a mais ali. Como que você tá? Mas e os seus filhos, né? O seu filho que tava doente, que tava com uma gripe, melhorou? Né? Vocês estão precisando de ajuda com alguma coisa? Ah, e a sua mãe conseguiu resolver aquela coisa? Sabe? Acrescenta ali algo mais pessoal. E que mostra que você tá, de fato, interessado. Talvez no começo pareça algo meio forçado, mas é aquilo. Se a gente não começar a agir conforme a gente pensa, a gente vai começar a pensar do jeito que a gente age. Então, se eu quero ser uma pessoa mais grata, mais atenciosa, eu preciso me esforçar no começo, né? Vai ser um esforço. Eu vou precisar primeiro lembrar. Ai, eu preciso perguntar pra pessoa. E depois vai se tornando algo mais natural. Assim é a virtude, né? A virtude, a gente vai exercendo ela ali, se esforçando até que ela se torne um hábito. Algo que a gente faz de forma mais natural. E por que que não ser uma pessoa grata e ser uma pessoa reclamona impacta tanto na nossa autoestima? Porque a gente só estima aquilo que é estimável. Ou seja, a gente só valoriza aquilo que é realmente bom. E se a gente não busca ter coisas boas em nós, a gente nunca vai conseguir ter uma autoestima verdadeira, uma autoestima sólida. Então, a gente precisa ir buscando isso pra nós, pra nossa vida. Buscar sermos pessoas melhores. E a gente também só consegue ser melhor se a gente reconhece que os outros também são bons. Que os outros também têm coisas boas. Porque é como se fosse um ciclo, né? Só reconhece as virtudes quem as tem. E aquela pessoa que também fica só olhando os defeitos dos outros e reclamando disso, pode ser um sinal de que essa pessoa tem esses mesmos defeitos dessa pessoa ali que ela tá apontando. Enfim. Se esse vídeo fez sentido pra você, compartilha agora com uma amiga. Compartilha no seu Instagram, nos seus stories. Envia esse vídeo pra uma pessoa que você imagina que vai gostar. E me conta aqui nos comentários quais dessas reflexões fizeram mais sentido pra você. O que você percebeu aí que você precisa mudar. Se você já conheceu uma pessoa assim e isso fez diferença na sua vida. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!